é uma pergunta que sempre me fazem é então que hora que eu devo trocar com a dentada da minha S10 Netão Guerreiros Olha isso S10 com 100 mil quilômetros Olha como chega a correr aqui Vou dar um zoom lá embaixo para você ver o vazamento no retentor Olha lá tá vendo ali a umidade vem aqui ó aqui ó Então tá aqui um belo laboratório para você decidir a troca da sua correntada sua S10 nesse caso eu entrei o Blaze mas o motor é o mesmo 100 mil quilômetros chegou assim ó então eu digo para vocês ao conselho do Netão o manual manda trocar com 240 mil mas vocês já viram S10 correntada correntada com 120 118 mil aqui nesse canal que é uma margem de segurança 100 mil quilômetros tá bom tamanho Parabéns por ter o proprietário aqui que já se disponibilizou trocar com a redentada e que se vai dizer para vocês beleza é assim que chegou a dentada e olha a sujeira aqui ó olha a sujeira ali ó e essa sujeira tá vendo essa sujeira na correia nas folias vai lixando gostou desse serviço aí gostou gostou desse alerta aí então vem comigo agora pode dar vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos fala o Netão falamos direto da água automecânica 4x4 de o Sinop do 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 Sin o e celeste e o amarelo é aure, não é isso? Fala lá nos comentários as cores, o nome das cores em latim, é isso? De maneira, de maneira metanoica? Fala aí, fala aí, como é que é essa linguagem aí das cores? Olha o que temos aqui, Trailblazer, 100 mil quilômetros, sensacional, e está fazendo a troca da correia dentada, e vocês viram aí que estava até agora e sumiu. O menino chinês, não sei, vamos lá que vamos trocar a correia dentada em hora de câmbio, sim, que vídeo é um top, é verdade. Eles vão falar a verdade, a Trailblazer também é uma senhora caminhonete, é uma senhora caminhonete, sensacional. Daqui a pouco ele aparece aqui, o filho de Dona Salete. Olha, guerreiros, estamos começando a fazer desmontagem aqui no serviço, olha como está aqui o ambiente da correia dentada. Claro, aqui ainda não é o ambiente propriamente dito da correia dentada, aqui é a parte frontal do motor, onde está localizado o ambiente propriamente dito da correia dentada, que é aqui atrás dessa capa, protegido de intempéries, sujeiras, agressões externas, pedra, pau, água, porque senão vai desgastar rapidamente. Portanto, quando a gente pega o serviço para fazer, o veículo chega desta maneira aqui, e depois a gente vai aplicar o protocolo águia nele, e ele é totalmente limpo, higienizado e trocado a peça. Show de bola, guerreiros! Iremos também trocar o filtro, o óleo do câmbio automático, fazendo um serviço sensacional. Aqui está o encarregado olhando os produtos químicos. Fala, encarregado! Guilherme, vamos lá olhar aqui o nosso produto, como é que está apertando o uso e durabilidade do produto. Muito bem! Guerreiros, está aqui, essa S10 branca também é descrito o nosso, mas ela tem um vídeo num sabadão, certo? Tem um vídeo num sabadão junto com a Flex. Ela vai ser dois sabadões, inclusive. Já está terminando. Correia dentada, óleo de câmbio também e freio traseiro, mas esse é um vídeo que eu já mostrei, só para vocês ficarem sabendo aqui, dessa caminhonete. E essa aqui está começando agora o show do menino chinês. Aí ele aqui, acaba tomando água. Tem que tomar água, né, menininho? Trabalha demais, né, meu filho? A gente quer uma máquina de trabalhar aí. Meu Deus do céu, filho de dona Salete. Então vamos lá, gente. Vamos levantar ela, vamos dar aquela olhada embaixo para vocês. A gente dá aquela avaliação embaixo da caminhonete, deixa eu olhar, certo? Treio Blazer, deixa eu ver se já é ela. Aqui, ela mesmo, ó. A época de OS dela, né, ó lá. Kilometragem 100 mil quilômetros, praticamente redondo, né? 6.793, ano. 18,19. Show de bola? Olha aí, bomba d'água, óleo de câmbio, filtros, enfim. Vamos fazer uma revisão nela aqui e vamos agarrar na orelha. Inclusive, guerreiros, olha que legal. Olha que legal. Lembra no final do ano, uma outra Treio Blazer que fez uma revisão brutal que teve até fatiqueza do Mickey? Quem lembra dela? Então, esse vídeo aqui, ó. Sabe esse vídeo aí? O dono dessa Treio Blazer é filho ter o dono dessa aqui. Temos família fazendo revisão. Muito bom, né, guerreiros? Vamos falar a verdade, guerreiros. Isso que dá satisfação. Isso sim anima a gente. Como eu falei pra vocês em outro vídeo, esse negócio de falar que desanima com o Clit Zebra, que nem aquele da Triton. Meu Deus. Aquele da Triton do parafuso do mal. Lembra aquele vídeo lá? O cara que não cuida com ele de jeito nenhum? Este outro vídeo aqui, ó. Não me desanima. Eu sou profissional. E isso me anima muito. Gente, eu fiz um serviço do filho e o filho falou o pai leva lá e vai ficar bom. Olha aí, gente. Nota 10, né? Aí a gente fala a gente protocolo águia. É isso aí. Transparência, honestidade, qualidade, peças. Todas as melhores do mercado. Enfim, show de bola. Na verdade, é um show de bola. Então, vamos vamos acompanhar aqui. O milionário, vai fazer o seguinte. Antes de tirar ela daí, levanta ela para mim, tá? Eu quero mostrar embaixo o negócio. Aproveitar essas duas aqui. Eles vão aproveitar essa aqui que essa aqui é uma trailblazer, certo? E 4x4. Aquela é um S10 e é 4x2. Mas é tudo, assim, mecanicamente é igual. Vou mostrar para vocês a diferença entre a 4x2 e 4x4 aqui. Show de bola? E como é vídeo é vídeo de sabadão esse aqui? Esse aqui vai ser vídeo de sabadão, Guerrero? Eu não sei se é vídeo de sabadão, só sei o seguinte. Olha quem chegou ali, ó. A SW4 mais embaçada do mundo. Dele mesmo. Tiagão. Quando caramente os pneus lambeam no SW4, vocês já sabem que ele está com as segundas intenções, né? Vocês já sabem disso. Olha aí. Dá uma olhada, Guerrero. Nota 10. Então, senhoras e senhores, vou botar até na panorâmica. Olha aí. Aqui nós temos uma SUV Toyota diesel 4x4 SW4. Certo? Aqui nós temos uma SUV Chevrolet Trailblazer. ambas da mesma categoria. Praticamente mesma motorização. E agora, qual você prefere? Qual a sua botagem? Trailblazer da gravatinha linda ou também linda SW4 e mais também prata. Ou seja, você não vai poder falar ah, eu prefiro prata, branca ou isso, não. É pra você escolher. Se posicione. Se posicione. Porque elas são a mesma cor. Olha aí. E lembra que o Tiagão fazia a engraçada semanal da Highloop dele? Então, agora é na SW4. Ó, coloquei agora no foquei a câmera. Olha aí. Beleza, hein? Vamos fazer aquela engraçada semanal na SW4 aqui, ó. E olha aqui, ó. Trailblazer. Sensacional, senhoras e senhores. Nota 10, hein? Nota 10. Fala nos comentários. Trailblazer, SW4? SW4 ou Trailblazer? E ele mesmo comando o ataque. Menino o chinês. Aí, ó. Tiagão vai virar o garoto propaganda da Repsol. Guerreiros, a minha vontade é mandar um kit desse para todos vocês. Um boné da Repsol e a camisa polo. olha essa camisa polo aqui. Olha o que chegou em 2023 aqui, guerreiros. Olha lá. Não, olha isso aqui, gente. Olha aqui. bordado. Olha essa manga aí. Tiagão, conseguiu nos cantos? E é malha, tá? Não é aquele paninho de prato, não, ó. É trem topo. Aí, ó. Tá vendo, Guilherme? Tá vendo aí, senhoras e senhores? Então, a minha vontade é mandar. O problema é o frete que é muito caro. Mas beleza? Aí, o Tiagão já tá aí, ó. Ele já veio fazer a engraxada semanal da Arquidácia. Que agora é SW4, né? Antigamente era a Railucos e agora é SW4. Tá no Rally. Isso aí, ó. Show de bola, beleza? Cara, é vídeo de sabadão. Esse aqui vai ser vídeo de sabadão. Tem que ser vídeo de sabadão. Não tem como, não, Fih, ó. Tiagão. Um vídeo de Repsol. A participação que ainda é dele. O que ainda é inscrito aqui. Enfim, não. É vídeo de sabadão. Então, vídeo de sabadão. Olha, tem vídeo de sabadão. Garbosa. Olha só a sequência que vai ter, ó. Garbosa. A Railux Flex de altura. E aquela S10 branca. E na sequência do outro sabadão, é trem blazer prata. Coisa dentada e óleo de campo. Tudo de inscrito nosso, hein? Show de bola, Srs. Show de bola. Tchau, tchau. Se inscreva. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Uma coisa que eu já estava esquecendo, né, Guerrilos? A caminhonete está com 38 dias de comprada e ela está hoje com... Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou colocar no pin aqui. Vamos ver aqui. Oito mil setecentos e vinte e três quilômetros. Sim. O Tiagão rodou oito mil setecentos quilômetros em 38 dias nesse W4. Lembra aquele trecho que ele vai fazer? Lembra aquele trecho que ele vai fazer lá da água na altura da porta? Teve na rádio dele? Vai com ela só na hora que vem, bora. Na hora que vem não. É dia vinte. Em breve. Em breve ele vai naquele lugar lá com essa caminhonete aqui. Vamos ver se vai aguentar? Vocês viram aí, né? Olha que beleza. Olha essa camiseta polo que dá, pessoal, que chegou. Cliente. Olha aí, cara. Sensacional, né? Gostou, né? Então me manda, né? Tem esse kit aí, né? Então, que lindo. Lindo, né, cara? Olha esse kit. Que guerreiros, olha isso. Eu vou separar dessa pra mim aqui. Não separei ainda dessa pra mim. Mas vamos lá, senhoras e senhores. Show de bola, né? Deixa eu ver se sem flecha fica bom, guerreiros. Essa luminosidade vocês vão ter que aguentar aqui, ó. Tá vindo de vários lugares, ó. Tá vindo do mundo. Mas vamos lá. Que aquela caminhonete vai ser do elevador. Eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. As diferenças de um motor ou de uma caminhonete 4x4 pra uma 4x2, ó. Vou só olhar nossos peixes. Deixa eu ver um local aqui pra gente ficar posicionado pra evitar... Ó, tem luminosidade vindo de lá. Olha, guerreiros. Como que atrapalha a imagem. Que aquela ali vai sair dali agora. Vamos ver aqui. Tá, vamos lá. Ó. A grande mudança, obviamente, caixa de transferência. Deixa eu colocar na panorâmica. Você vai dar pra mostrar. Acho que dá, né? A grande diferença é a caixa de transferência. Olha o tamanho dessa caixa de transferência. Que já não vai ter esse peso aqui na caminhonete. Não terá o cardan dianteiro. Certo? Não terá o cardan dianteiro. O câmbio é diferente. A saída, principalmente ali, porque recebe um... O câmbio é mais curto. O cardan é diferente. Ó, o cardan sai daqui, ó. Olha onde o cardan sai aqui, ó. O cardan tá o quê? Olha lá. Daqui, ali. Um e vinte, mais ou menos. Aí na dianteira. Mais o peso do diferencial dianteiro. Olha lá. Semi-eixos. O semi-eixo entra dentro da manga de eixo ali. O semi-eixo entra dentro da manga de eixo. Tá vendo? E vem, ó. O sistema do 4x4 tá aqui. Vem o cardan dianteiro e passa aqui. Olha lá. Que beleza. Certo? E, claro, o cubo com o semi-eixo aqui. A moço net. Pra fazer a tração funcionar. Certo? Na 4x2, guerreiros. Olha aí que diferença aqui. Olha o tamanho do... O cardan já começa diferente. Ó. Onde ele tá aqui. Aí ele tem um rolamento central. A luba espiga. E olha lá. O cardan é quase o dobro o tamanho. A travessa do câmbio também é diferente. Tá aqui o câmbio. Aí não tem o cardan dianteiro passando aqui. Nesse espaço aqui. Não tem o cardan dianteiro passando aqui. Aí, obviamente, não tem o diferencial dianteiro. Olha aí o espaço que seria no diferencial dianteiro aqui, ó. E não tem as... Na manga de eixo. Na manga de eixo, olha lá. Só... Aquele buraco tampado ali, ó. Onde seria, bem aqui, ó. Onde passaria o semi-eixo. Tá vendo? Olha aí. Bem nesse meio aí, ó. Nesse círculo. Onde a moço net passaria por aí, ó. Olha lá. Aí não tem todo aquele sistema aqui. Todo aquele sistema. Olha o espaço que fica aqui embaixo. Olha só o espaço. Todo aquele... Aquele sistema do 4x4. Deixa eu mostrar lá pra vocês. Vamos lá pra vocês verem o tamanho aqui do... Olha aqui, ó. Olha aí. Tá vendo? Esse espaço aqui todo preenchido pelo sistema 4x4, ó. Aqui... Não tem. Beleza? Então, senhores e senhores. Uma caminete 4x4, ela não tem só a tração 4x4. Não é só a tração. Não é só o... O... O carvan, não. Todo um sistema. É mecanismo de acionamento. Mecanismo de trava. Caixa de transferência. Caixa de som. A sensação de dianteiro. Cardan. Dianteiro e traseiro. Ambos diferentes. Travesso do câmbio é diferente. Detalhe da travessa do câmbio. Olha como é que é a travessa do câmbio do 4x2 aqui, ó. Olha aí. Olha o coxinho do 4x2 como é aqui. Certo? Aí você vê na travessa aqui do 4x4, ó. Olha a diferença. Olha a diferença do coxinho. A diferença da travessa. Tudo bem que assim eu creio o blazer, né? Mas de qualquer maneira vocês entenderam a diferença aqui no sistema. Beleza? Não poderia ter duas caminhonetes dessa aqui. nos franqueando essa possibilidade da gente fazer esse comparativo. Olha só. Aquilo, meus gades, gente. Tem horas que atrapalha um pouco, só. Ele ia ficar de lado aqui. Então a gente não poderia ter essa oportunidade ali de... de fazer esse comparativo 4x4, 4x2 da linha Chervolet. Nota 10, senhoras e senhores. Já falei pra vocês, no PDA tem sempre novidades. Então você não pode perder nenhum. E esse aqui é um vídeo de sabadão. Então daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão, ao perito Mig, e ao encarregado o senhor Luiz. Olha isso, guerreiros. Todas as peças, ou melhor, a maioria das peças da correia dentada dessa trailblazer aqui. Certo? Tá ali o menino chinês se preparando pra fazer a lavagem do painel frontal. Tá aqui as peças, ó. Radiador, peito de aço, defletor, correias, que serão trocadas, obviamente. Será trocada a correia de fora. Essa aqui é dela também, né, filha? Essa correia aqui. Isso, dela. Olha o tensor, tá aqui. Polícia era lavada. Olha como é que sai, guerreiros. O cliente já trouxe junto pra gente, guerreiros. Olha aí. O tensor, olha lá. Made. Cadê? Eu acabei de ver aqui, ó. Olha lá. Produto importado da Turquia. Certo? Portanto, deve ser feito na Turquia, mas aprovado pela General Motors, que é o tensor. E a correia, olha lá, original. Importado da Grã-Bretanha. Olha lá. A Grã-Bretanha, assim, pra quem não sabe, a Inglaterra, Escócia, Irlanda, não é isso? E país de Gales. Essa é a ferramenta de ponto da S10. A gente usa pra fazer a troca. Ferramenta de fazagem. Aqui as peças que também serão higienizadas. A bomba d'água que será trocada. As polias. Os parafusos. Certo? Os parafusos. A tampa da correia dentada. Olha só. Olha aqui. Olha lá, minha mão. Olha lá. As tampas da correia dentada. São todas devidamente limpas, higienizadas e lavadas. Beleza, senhoras e senhores? Então, este aqui. Este é o protocolo Águia. E aqui tá o menino chinês preparando para lavar o motor, ó. Ele está preparando para lavar o motor. Olha como o motor sai. Olha isso. Eu não sei se eu já mostrei, já tinha mostrado esse trecho, mas de qualquer maneira, vamos fazer um antes e um depois aqui agora? Então vamos. Então veja como é que o motor vai ficar agora e daqui a pouco conferindo depois do protocolo Águia. Então veja como é que o motor vai ficar agora. Então veja como é que o motor vai ficar agora. Então veja como é que o motor vai ficar agora. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! E aí, Luiz, sabe aqueles momentos que você tem que ficar entre a cruz e a espada? Essa Trailblazer, carro em excelente estado de conservação, certo? Carro perfeito. Vocês acompanharam aí o protocolo Águia sendo aplicado, né? Aí este retentor aqui, ó, este aqui, ó, este, estava merejando. Olha só o protocolo Águia aí como é que está. Sensacional, né, Guerrero? Falando do veículo ainda, ó, tiramos o óleo do câmbio, tirou o cárter fora, vamos trocar o filtro, colocar, fazer o protocolo Águia aqui. Óleo de câmbio e correr adentrada. Muito bem, senhoras e senhores, vamos continuar aqui com uma reflexão. Aquele retentor ali, que eu tenho do verde aqui, ele só sai de lá... Vamos ligar aqui o ventilador aqui para não dar problema de vento. Ele só sai de lá tirando a polia dianteira. E aí, Luiz, é uma caminete tão boa assim, com as ferramentas todas aqui, vocês acreditam que a polia... O parafuso não queria soltar? O parafuso não queria soltar. Estava quebrada ali, estava preso, certo? E a polia não soltava, não soltou. A gente colocou ferramenta de travar o volante, colocou ferramenta de travar a polia, colocou tudo. Quebrou a ferramenta e ó que a gente estava com dois mecanos tentando tirar ali, vai para frente, vai para trás. Até conseguimos tirar, certo? Só que teve um custo. Qual foi o custo, Betão? Esse. Está aqui a polia dianteira, certo? Ó, os dois parafusos da ferramenta aqui quebrou aí. Dois parafusos, quebrou. E aí quebrou a chaveta quando soltou. E essa chaveta, ela não é uma peça separada assim como aquela outra do normal. É uma chaveta fundida na peça. Aí, infelizmente, vai ter que pedir uma peça nova. Ainda bem que já conseguimos o original, vamos providenciar. E aqui está o parafuso. Esse parafuso é bem aqui, ó. Desse jeito, ó. Ele que segura essa polia. E aí, guerreiros, uma dica aqui do BDA 4x4. Esse parafuso é rosca esquerda. Você viu? Olha aqui, ó. Rosca esquerda. Então, a gente já sabia disso, que aí nós temos o manual. Para não ter problema. Se você for mexer, lembre-se, rosca esquerda. No veículo, quando está montado assim, para você saber se é rosca esquerda, tem que ter o manual. Aí você deve estar perguntando, Netão, e como é que eu sei se é rosca esquerda, Netão? Olhando uma rosca. Aqui, ó. Eu peguei essa polia aqui, de outro veículo. E essa aqui, dessa S10. Olha aqui. Essa rosca reta aqui, ó. Rosca reta. Olha como é que essa rosca é reta. Está vendo? Rosca direita, normal, tradicional. A rosca esquerda é inclinada. Consegue perceber essa diferença? Ó. Uma rosca inclinada. Olha lá. Uma rosca inclinada. E a rosca reta, ó. Veja a diferença aí. A rosca do lado esquerdo é a rosca esquerda. E a rosca do lado direito é a rosca direita tradicional. Esse parafuso mais claro aqui é a rosca tradicional, do lado direito. E esse aqui é a rosca esquerda. Portanto, ela solta ao contrário. Um parafuso de rosca tradicional solta-se no sentido anti-horário. E de rosca esquerda, obviamente, é o contrário, no sentido horário. Beleza? E aí, por algum motivo, grudou aqui o parafuso. Teve que tirar. E infelizmente, a gente tenta, guerreiros. A gente tenta da melhor maneira possível. Mas, infelizmente, aconteceu de quebrar a peça. Mas, ainda bem, já achamos o original novo. Vamos trocar. Beleza? E aqui estão as peças que vamos colocar. O tampão original eu já mostrei. Esse aqui, ó. Limpinho assim. É o imã do câmbio automático. Olha como é que ele está higienizado. Não mostrei antes. Mas estou mostrando agora. Estava cheio de sujeira. E aqui a tampa está corredentada. Olha só. Olha a higienização dessa tampa de corredentada. Vocês se lembram que eu passei o dedo mais ou menos aqui assim? Olha agora. Olha aqui, beleza? Olha a diferença. Estão vendo? Que a mangueira limpa. As peças estão todas aqui. Retentores e guerreiros têm que ser originais. Já falei em outros vídeos. Retentor de motor tem que ser original. Ó. Tudo original. A Cedelca é original. Tudo original. Beleza? Então, a gente já providenciou. E fica essa dica aí. E aqui, vocês entenderam. Hoje, a diferença entre rosto esquerda e direita. Show de bola? Guerriles, o menino chinês está dando aquele talento aqui no berço da junta aqui. Está até o cliente perto aqui. Eu falei, olha lá. Ele está olhando ali, ó. Está vendo aqui a limpeza aqui, ó. Onde vai a junta. Para montar nova aqui a junta. Colocar o óleo que escorreu aí, ó. Está vendo o óleo do câmbio? Eu estava explicando para ele aqui esse acontecido da polia, Guerriles. Isso que é chato, né? O veículo é muito bom, né? É um veículo inteiraço. Um veículo muito bem cuidado. Mas, infelizmente, grudou. Infelizmente, grudou ali e não soltou. Aí eu mostrei para ele as ferramentas e falei, não, você pode ficar tranquilo. Não teve um caso, não teve nada. Ainda mais quem estava no comando do ataque era o menino chinês, ó. Vocês querem o menino mais chinês do que o menino chinês? Não precisa, né? E aí a gente juntou todo mundo aqui e foi tirar a polia ali. Porque não tinha como deixar, gente. A gente pensou em deixar. Mas o retentor estava merejando já. Já estava merejando. Agora imagina, se eu deixo essa polia para não mexer nela. E esse retentor vaza daqui mil quilômetros, dois mil. Em breve, vaza esse retentor. Aí o cliente vem reclamar e fica aquela coisa. Ah, por que você não me avisou então? Você avisou. E, inclusive, quando foi explicado ali o serviço, ele explicou, né? Falou, ó. Quando eu tiro a corredentada, geralmente os retentores aqui vão ser necessários para fazer a troca deles. E aí, vai fazer a troca deles. E ele tem que montar. Ele falou, não, tudo bem. Eu mostrei ali que é tudo retentor original. E fez problema na polia. Mas já conseguimos a original. Assim que chegar, eu mostro para vocês a originalzinha e a gente colocar lá. Show de bola? Mas gostaram aí da diferença entre a rusca, esquerda e direita? Entenderam? Se não entendeu, fala aí que eu explico de novo. Eis o protocolo Águia. Olha aqui, Guilherme. O cárter higienizado, pronto para voltar para o veículo. Sensacional, né, meus Guilherme? Sensacional. Deixa eu mostrar aqui o detalhe do protocolo Águia. Olha isso. Está vendo aqui? A etiqueta aqui do manual de instrução. Olha só. A gente protegeu com a fita. E lá. Voa lá. Aí está a etiqueta. Preservada. É diferenciado, né, Guilherme? É diferenciado. Olha os parafusos aqui. Higienizados. Esses parafusos são do cárter. Parafusos do cárter. E esse aqui, ó, é o ímã do cárter. Deixa eu virar para cima. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Olha aqui. Higienizado, não é mesmo? E, ó, vai nesse lugar aí. Ele estava todo cheio de limalha. Infelizmente, não peguei o vídeo antes, mas estou pegando depois. Beleza, Guilherme? Junta do cárter do câmbio nova, certo? A velha lá. E o filtro também novo. Filtro do câmbio também novo. Olha que beleza. Filtro do câmbio novo. Sensacional, senhoras e senhores. Este é o protocolo AAC. Gostou? Vamos usar óleo Ripsol, sangue espanhol. Vamos, como está lá, fazer a diálise, montar a correia ali em tudo. Beleza? Como eu falei, ainda falando do caso da polia, estava com o retentor mirejando. Eu tenho certeza, se a gente desse certo mirejando, por causa da polia que ninguém soltar, poderia dar algum problema ali futuramente de vazamento, o cliente também ficaria ruim. Então, quebrou a polia, melhor agora. E, modéstia à parte, aqui a gente tem os recursos necessários para fazer o serviço. Teve esse contratempo, mas tivemos os recursos para fazer o serviço. Beleza, Guilherme? Eis o protocolo Águia. Agora, seguidos. O sistema da correia dentada devidamente limpo, lavado, higienizado. A gente aproveitou e já deu uma lavada no motor para o cliente. Olha o sistema aí. Bomba de água nova. Tensor. Esse tensor aqui é da correia motriz, tá? Dá a correia dentada que vai ali, vai ser montado junto com a correia dentada. Retentor novo, original no lugar. Retentor novo lá embaixo. Olha lá. Original. Tá vendo? Tudo original, Guilherme? Tá só esperando chegar a polia nova. A gente coloca a polia e monta a frente aqui. Beleza? Sensacional, né? Serviço diferenciado, Guilherme? Serviço diferenciado aqui. Nota 10. Não é mesmo? Sensacional. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Muito bem, senhoras e senhores. Numa categoria sensacional de logística da Águia 4x4, conseguimos aqui, ó. General Motors do Brasil, ó. Detroit, Michigan. A polia chegou, Guilherme, aquela engrenagem da correia dentada. Olha aí. Peças genuínas. Engrenache. Show de bola, certo? Cara, sensacional, Guilherme, sensacional. E olha só. Não precisou esperar vir da fábrica. Eu achei que essa peça não ia ter. Olha que peça linda. Tá vendo? Agora quebrou lá, tá com os pedaços de parafuso e a cunha, a chaveta, certo? Do ponto, ó, é fundida na própria peça. Por isso demanda-se a troca dela agora. Olha aí. Beleza, senhoras e senhores? Então tá aqui. Original. Vamos instalar aqui. Vou dar na mão dele. Cadê? Ele tava aqui agora, menino chinês? Aí, Guilherme, eu vou falar pra vocês. Fico feliz que a gente construiu a peça. Na matriz da Chevrolet aqui, na cidade, na 63 aqui. Chegou no final da tarde de hoje mesmo, do mesmo dia do serviço. Mas por que que tinha essa peça lá? Que é uma engrenagem redentada. Sabe o que que isso me leva a deduzir? Como eu já trabalhei em concessionária, toda vez que tem essas peças no estoque é porque essa peça costuma dar problema. Quando tem uma peça assim, que é de motor, uma peça que seria rara de troca e tem no estoque, é que ela costuma dar problema. E aí, tinha no estoque. Pode ser isso. Pode ser uma coincidência, pode ser uma beija de Deus. Não importa. Não importa que a gente conseguiu a original e tá aqui. E glória a Deus por isso, beleza? Vamos montar agora e vamos pegar o carro pro cliente, se Deus quiser, amanhã. Serviço Top Gun montado, ferramenta de fazagem no lugar, tudo pronto, tudo certo. Retetores novos, vamos botar a carreira no lugar, montar com a correia dentada original que o cliente trouxe e daquele serviço Top Gun. Olha aí, guerreiros, serviço Top Gun, hein? Olha só. Olha lá, grenagem nova no lugar. Vai lá. Grenagem nova no lugar. Show de bola, né? Não tem o que serão na frente, então. É a travinha do tesouro ali, ó. Só a travinha do tesouro, beleza? Beleza? Tem que fazer bem feitinho, guerreiros. Acontece o contratempo, beleza, mas o que tem que acontecer é que você tem que resolver o contratempo. Aconteceu e demos sorte aí, o cliente é abençoado e tem a peça de disposição aí. Vamos ver se nós montamos esse carro rapidinho pra entregar o mais rápido possível. Afinal de contas, é o primeiro serviço dele. Ele vem indicado pro filho, então temos que agarrar na orelha. E agora estamos finalizando, ou melhor, finalizando não, né? Estamos na parte de diálise do câmbio. A primeira gorfada. Eu dei uma gorfada. Já foi, olha aí. Olha aí. Certo, a primeira gorfada já foi. Agora, vamos fazer a diálise do câmbio. Quando sair limpo aqui, você já conhece o sistema. Vai estar trocado. Mas que serviço bonito, hein? Mas que serviço. É um top gun. Olha só. Tudo chique show. Tudo bom. Olha o menino chinês aqui, ó. Colocando o Sonic espanhol novinho. Olha só. Sensacional isso assim, ó. Sensacional. Tirando aquele contratempo da políga, que acontece. Na mecânica acontece. Isso aí é normal. Uma peça que é pra durar a vida toda. Mas fica aquela dica que eu falei. Repetindo. Geralmente, quando o concessionário tem uma peça meio rara assim, é porque tá dando problema. Já pra vir a concessionária e a gente sabia as peças que era pra ter no estoque, porque daria um problema em revisão. Beleza? Mas não importa. O porta aqui trocou, deu certo. Deixa eu ver o funcionamento dela. Que vocês não viram ainda, né? Mas tá até bonito. Ficou até macio com esse menino chinês na revisão. Olha ele, rapaz. Tem muita habilidade. Muita categoria. Muito profissionalismo. Olha a forma que ele se movimenta. Olha aí. Tem que ter um jeito que ele se levanta de profissional. E olha como ele é meticuloso, gente. Ele vai marcando aqui no caderninho azul dele. Esse menino chinês é demais. Olha a melodia. Pergresso de troca de óleo de câmbio automático. Samba com os óleos aí, Diogão. Ah, não consigo. Tem que aprender a sambar com os pés ainda. Aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me entrego por... Um detalhe que faz toda a diferença, Guiria. Falei isso em outro vídeo. Olha lá. Trava a direção com o trava-direção do alinhador. Certo? Você não tem alinhador na sua oficina? Compre uma trava dessa. Compre uma trava dessa. Por causa do airbag. Se do airbag centraliza a direção, trava ela. Faz o serviço lá embaixo. Depois você volta aqui, tira a trava. Não acontece nada com... Às vezes nem o ponto zero sai. Dá o controlabilidade. Às vezes o ponto zero nem permanece. O ideal é fazer um reset nele depois do serviço. Mas fica essa dica aí. Beleza, Guerreiros? Já vai tirar. Já é similionário demais. Que ele vai fazer a sangria do sistema agora. Vou começar a sangria. Beleza, senhores e senhores? Aqui, Guerreiros, ó. Eu não sei se eu consegui fazer esse vídeo. Olha que vídeo style. Isso aqui é uma Hilux Zero. Certo? Zero, zero, zero. Cheirando a tinta. E o cara vai tirar a suspensão dela. Original. Ó, tá com os plásticos, ó. Tá com os plásticos. Deixa eu ver se eu... Vou ver quantos quilômetros ela tá hoje aqui. Vamos ver se tá com a quilometragem ali, homem, sabe? Ó lá. Vamos ver? Não, não apareceu a quilometragem. Vou pegar a chave dela ali. Aí, Guerreiros, você tá vendo? Tá com plástico ainda, ó. Tá com plástico. Certo? Ele vai tirar, ó. Etiqueta aqui no vidro. Ele vai tirar essa suspensão zero dessa camionete. E vai colocar nessa outra camionete dele aqui. Que tá com kit altura, amostridor of shocks. Ele gostou tanto do amostridor of shocks que ele vai tirar essa suspensão dessa camionete ali, que é zero. E vai pegar essa usada dele aqui. Vai colocar essa suspensão lá. E vai pegar aquela suspensão daquela zero quilômetro e colocar aqui pra vender essa aqui, ó. Já pensou? Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui, Guerreiros. Vou tentar ver se eu faço esse vídeo. Pra nós... Vai ficar legal, né? Eu tô na correria, Guerreiros. Tem uns acertos pra fazer. E aí... Não sei se dá pra gente fazer. Mas eu vou tentar. Mas fica esse registro aí, ó. Ó. Fabricação 2023, ó. Terminete zero, 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 zero. Aí vai ter a suspensão zero quilômetro aqui. E colocar lá naquela dele usada pra pegar aquela off shocks e colocar aqui. Chevrolet Trailblazer pronta, senhoras e senhores. Prontíssimo aqui o serviço, olha aí. Olha lá. Que melodia, hein? Veio vezes cem mil quilômetros. Show de bola, né? Show de bola. Que ano que é, Netão? 2018. Beleza? Já que eu vi de sabadão, querido. E tem um serviço top aqui. Eu acho que eu falei do serviço, né? Na Correia Horizontal. Essa aqui é uma Hilux zero quilômetro. Tá com 545 quilômetros. Essa aqui. Zero quilômetro. Olha só. Vamos tirar a suspensão dela original. Suspensão é o modo de falar, né? Vamos tirar os amortecedores dela. E vamos, os originais, meter os off shocks aqui. Netão, mas tá usado esse off shocks, Netão? Isso mesmo, tá usado. Porque veio da outra caminhonete desse mesmo cliente que tá lá. Essa outra caminhonete. Outra Hilux 2020. Ele comprou uma 23 agora. E aí essa aqui. Olha aí. A gente tá colocando as peças originais, ó. Tudo original. Tirou daquela novinha ali com 500 quilômetros. Voltamos pra cá e tiramos daqui e colocamos lá. Entenderam? O cliente era uma dessas aqui. Estava com aquela suspensão preparada. Vai fazer um transplante. E ele vai ficar com aquela zero com a suspensão preparada. Beleza, sabe o senhor? Que vim tão de sabadão. Cara, esse sabadão do VDA. Tão um melhor que o outro, não tão? Certamente que sim. Olha aí. Nova. Olha só. Nova. Beleza? Então é usado porque é dele mesmo. Do próprio cliente. Pneu a gente colocou. Vai colocar o pneu borrachudo aqui. Enfim. Olha esse lado aqui. Olha que bonita a pinça que é essa. TRW. Indústria brasileira. Aqui na frente já tá montado também o amortecedor. Olha o parafuso novo original. Show de bola, né? Beleza? E aqui é a estrela do vídeo. E aqui é a estrela do vídeo. Nota 10. Veículo tá pronto. Testado. Certo? Vamos finalizar aqui pra partir pra exemplo. Pegou que são as duas Raylux montando, trocando de amortecedor. Aí o Diogão aí. O que foi, Diogão? Onde você tava indo, Diogão? Vou perder ele, né? Pra não aparecer no vídeo. Você ficou curioso pra ver o serviço dessa Raylux zero quilômetro, trocando de suspensão com a 2020? Eu também não faria isso na minha caminhonete nova. Mas cada um. Guerreiros, essa caminhonete tava no dia da correria. Eu fui testar um carro. E aí quando eu voltei ela já tinha saído. Certo? Não deu pra gravar o serviço que eu falei que gravaria mais detalhes. Certo? Mas eu vou trazer um dado interessantíssimo sobre esse 10. Você viu que durante o vídeo eu fiz um comentário? Todas as vezes que na concessionária existe uma peça que teoricamente, teoricamente, é pra ser de baixo giro, como uma engrenagem de correria dentada, e ela tá no estoque, significa que essa peça tá dando problema. Certo? Aprendeu isso? Eu falo isso por experiência de trabalhar em concessionária, gente. Beleza? Muito bem. Temos aqui mais uma S10 na troca de correria dentada. Certo? Uma S10 na troca de correria dentada. Essa aqui, ela é... Ela está com... 97 mil, ou seja, o famoso 100 mil quilômetros. E está fazendo a troca da correria dentada com 100 mil. Beleza? Muito bem. Está aqui a correria velha. Está aqui a correria... Acho que não é dela. Acho que é de outro veículo. Mas enfim. Está aqui a correntada velha. Ó, a correntada velha. E olha aqui. O serviço já está pronto. O serviço já está pronto. O serviço já está pronto. O protocolo já terminado. Certo, guerreiros? E olha aqui na minha mão. Mais uma engrenagem que quebrou. Olha lá. Olha como é que está lá. Vai lá. A gente fez o serviço. Certo. E no que tira lá. Olha lá. Quebrado a chaveta. Então, consegue vir a rachadura bem aí, ó. Olha lá, olha lá, ó. Olha lá. A isto. Então, senhoras e senhores. Vejam só. Mais uma polia de correria dentada. Quebrada a chaveta. Quebrou no tirar? Quebra sozinho? Como não vão saber agora? Eu disse durante o vídeo. Que teoricamente quebrou no tirar. Mas como que você afrouxando vai forçar a chaveta? Pensa comigo. Como que afrouxando. Certo? Você está afrouxando. Como que afrouxando você vai quebrar a chaveta se ela está lá parada? Você está apertando? Talvez você vai apertar aí, né? E força ela mais afrouxando. Afrouxando você está se afastando. Você está tirando pressão da peça. Como é que quebra? Como é que tem essas peças na concessionária? Já está montada aí, ó. Já está montada. Comprou lá. Já tinha de novo. Hoje pegou e colocou. Hoje não, né? Chegou no dia seguinte. Mas estava à disposição aqui na região. Está aí, ó. Chegou e colocou. Como, gente? Como? 100 mil quilômetros. 17, 18. Aquela Trail Base também 17, 18, né? Se eu não me engano. Com 100 mil quilômetros. Troca de corredentada. Engrenagem dianteira. Quebrada. Beleza? Então, fica esse registro aí. Essa caminhonete. Então, senhores proprietários de S10, senhores mecânicos, vão fazer troca de corredentada nessa safra 17, 18. Cuidado. Que a engrenagem dianteira pode quebrar. E, às vezes, se o retentor não estiver vazando, aí o mecânicos não tira a engrenagem fora. Agora, se ela estiver trincada, após a troca de corredentada, vai quebrar a chaveta e vai dar problema. Vai dar problema. Beleza? Se essa chaveta trinca espontaneamente ou trinca no tirar, o parafuso ali, então o mecânicos obrigatoriamente tem que tirar a engrenagem fora para examinar a chaveta. Porque a chaveta e a engrenagem é uma peça só. Se tiver trincada, tem que trocar, que foi aqui. Está trincada, vocês viram. Então, vamos deixar. Beleza? Está trincada a chaveta. Quando tirar, difícil. Então, gente, vamos ser corrente para frente. Vamos parar de achar que com o cerno de carro estraga carro. Claro, existem mecânicos mal intencionados? Existem. Mas escolha o mecânico de confiança. Entendeu? Escolha o mecânico de confiança. Esse aqui, o cliente da FPUB, ele entendeu. Esse aqui também entendeu. Foi explicado. E agora, olha que fato aqui. Duas caminhonetes. A FPUB já saiu aqui, já está outra caminhonete. Já está outra, que é uma Hilux Cinza, que tem o serviço dela. A Trailblazer já saiu até alguns dias esse serviço dela. Mas fica esse registro aí. Cuidado com a engrenagem da polia dianteira do meu blequinho da correia dentada. Beleza, senhoras e senhores? Show de bola? Agora, vamos lá correr para o abraço e começar as perguntas da semana. Para nossa alegria! Grande momento! Grande momento! Seu Luiz está agarradorinho! Olha aí, deu uma... Ó! Gostei sim, pai! Gostei, gostei! Jesus, como vocês viram... Droga de correia dentada de Trailblazer. E para corroborar aquilo que eu falei, uma estética com problema de trincar a chaveira. Fica a dica, né? Fica a dica! Pega a visão! Pega a visão! Gente, corrente para frente! Corrente para frente! Vamos embora, hein? E essa semana vocês viram o vídeo de segunda-feira? Esse vídeo aqui... Esse vídeo aqui? Eu mostrando a qualidade do óleo Repsol, certo? Dos lubrificantes Repsol. Rapaz, o que teve, turma dos mal-vindos, falando um monte de coisa... Mas deixa... Vai chegar um comentário que eu separei para ele comentar sobre o óleo Repsol, tá gente? E aí, para isso, hoje eu fiz questão de vir como homem Repsol. Olha aqui, ó. O super-herói homem Repsol, Chão Luiz com boné da Repsol, o Migue com boné da Repsol. Vou mostrar o Repsol para você fazer aquela bonita ou não. Fala só para você vir e gravar o vídeo. E a mim também. O Migue também. Vou falar para o Faração mandar para vocês. Beleza? Vamos começar aqui as perguntas agora. Vamos lá, agarrar na orelha. Adriano Rodrigues. Opa, tem um Amarok e fulha concessionária hoje para fazer a troca do óleo de motor de câmbio. Disseram que não é necessário fazer a troca do óleo de câmbio. Bom, você não disse se é automático ou manual. Adriano, qualquer tipo de engrenagem, de máquina, de componente, de conjunto de engrenagem, seja manual ou mecânico, trem que trocar o fluido. Vamos lá, esse óleo aqui está lacrado, certo? Olha, está lacrado. Se você pegar esse óleo aqui. Isso aqui é um automator Dexon 6 para câmbio automático. Se eu pegar esse óleo aqui e usar metade dele e deixar ele aberto ali. Por mais que tenha fechado. Você aceitaria usar essa outra metade no seu veículo, na sua caminhonete? Não. Aberto? Não. Por que a gente não usa o restante de humificante que está em um frasco há 3, 4, 5 meses? Mas acredita que dentro do câmbio, sofrendo variação de temperatura, contaminação, desgaste, partes metálicas sendo soltas, material do círculo ali, que é o composite, se soltando no óleo. Como é que a gente acredita que lá vai durar? Não vai se contaminar? Eu ainda não entendo porque as pessoas falam isso. A não ser que o câmbio de Amarok não tenha um protocolo de troca. Eu não sei se você não falou manual, o câmbio de Amarok é muito fácil de trocar. Inclusive, no próximo passando do dia na Águia, que eu acho que vai na quarta-feira que vem, acho que vai semana que vem, não sei exatamente. Você vai ver um Amarok do Espírito Nosso fazendo a troca total de lubrificação. E era câmbio manual. Fácil de trocar. No automático, a gente não trocou ainda de Amarok aqui. Beleza, guerreiro? Então, Adriano, cara, leva na empresa e faça a troca. Mas que saiba trocar. Porque também troca de câmbio mal feita pode ser que gere aí sim um problema no seu câmbio. Ou por diversos motivos, beleza? Mas tem que trocar, cara. Vai mudar. Isso vai mudar. Certo? Vai mudar. Porque eu ainda não entendo. A pessoa que não dá para falar isso. Não entendo. Eu só quero dizer, no dia que o câmbio desse travar, no dia que o câmbio desse quebrar, eles vão te dar outro? Será? Não. Aí eles vão te falar, o óleo está contaminado. Não, mas eu não troquei porque você falou para não trocar. Ah, não, mas veja bem, o seu óleo queimou, não sei o quê. Se eu tiver por escrito, cara, e se eu tiver por escrito também, não adianta nada. Você vai ter que ir com uma questão. Você vai se estressar durante 5, 6, 10 anos por causa de uma troca de óleo que você deveria ter feito. Pense no seu bem-estar, certo? Como eu sempre pergunto, de quem é o Lombo? É seu. O Lombo é seu. O Lombo é seu. O Lombo é seu. O Lombo é seu. Atalaia, boa tarde, Atão. Parabéns pelo seu trabalho. Seus vídeos são tão bons que quando estão terminando eu fico triste. Para ficarmos mais felizes, seria bom a oficina águia em cada estado do Brasil. Que Deus os abençoe. Amém, Atalaia. Obrigado, irmão. Obrigado de coração. Gente, o Atalaia falou isso num vídeo de 1 hora e 55 minutos. O Atalaia falou que fica triste quando o vídeo acaba num vídeo de 1 hora e 55 minutos. E agora? Tem o Zé Coelho aqui. O Zé Coelho aí do canal, que quer vídeo de 10 minutos, 15 minutos. Fala aí, gente. Nosso canal é um seriado. É como se fosse uma Netflix, é 40 minutos. 40, 20 minutos, 30. 1 hora e meia, 1 hora e 2 horas, 1 hora e 55. Tem 1 minutos, porque quando dá uma série tem vários episódios. Vários episódios, né? Até o Mickey sabe disso. Beleza, Atalaia? Obrigado, cara. Obrigado pela audiência. Obrigado mesmo. E obrigado por desejar uma águia em cada estado do Brasil. Qual o melhor que a gente consegue fazer sobre isso? Aí, pai. O cara aqui está em volta de uma água em cada estado. Tchau. Como é que é? Vai ser o presidente aí, companhia, pai. Isso aí, pai. Vai pagar. Caga. Bruno Pereira. Ele falou assim, vou mudar para Repsol. Após o vídeo que eu mostrei, o óleo Repsol. Está aqui, guerreiros. Por causa dos haters que ficaram ali. O Netão é patrocinado. O Netão é isso. O Netão é aquilo. Esse carro só usa Repsol. E não sei o quê. Nossa, gente. Isso come o juiz de uma pessoa. Está aqui, ó. Eu fiz questão de botar o câmbio automático, o câmbio CVT e o 530. Que a gente viu naquela Hilux Flex. Está aqui, ó. E o que tem a ser patrocinado? Qual é o problema disso? Não sei. O produto é ruim? Não. Cabeça de bague. Beleza? A Bruna Pereira muda. Que você não vai se arrepender. Ah, o cabelo de bague nem é o Bruno Pereira ainda. O cabelo de bague é a turma dos mal-vidos. O Bruno Pereira é agarrado na orelha. Agarrado na orelha. Parabéns para você. Tamo junto, beleza? Não é com você. Estou só aproveitando esses comentários dos inscritos do canal para dar uma paulada na turma dos mal-vidos. Carlos Alexandre, essa é a diferença entre preço e valor. Parabéns. Mais uma vez, no vídeo do sábado passado, do nosso inscrito de São Paulo, o Paulo, que viajou de lá para fazer a revisão aqui. Teve duas perguntas lá que estão onipresentes. Das 130 perguntas naquele vídeo, tem duas que estão se repetindo com muita frequência. Qual o valor dessa revisão e qual é a oficina que ele foi? Será que eu falo, pai? Será que eu falo? Conta. O que eu falo? Não, não falo. Gente, uma revisão pós-compra normal. O que é normal, né? O normal é quando você trocar bandeja, por exemplo. Que ficou o caso ali. Você vai gastar na faixa aí de uns 12 mil reais. Óleo e todos os filtros e tudo que foi feito. Aí, quando você chegar com o seu veículo aqui, aí a gente vai descobrir coisas que você talvez não saiba. Nessa Maróquia, no espírito nosso, passando o dia na Águia, quando a gente foi tirar a tampa de presencial para trocar o óleo, estava quebrando a engrenada satélite. Aí eu falei com ele, o carro está funcionando, não tem nada, mas a culpa não é da nossa troca de óleo, gente. Não foi a troca de óleo que quebrou a satélite. Mas vai estar no vídeo, no próximo, passando o dia na Águia, beleza? Então não perca. Se não for a semana que vem, será na próxima. Carlos Silva, hashtag Socorro Netão. Fala Netão, beleza? Estou trocando minha caminha, a Luxe Minitete 2015, por uma mais nova. Qual o ano você recomendaria? Fiz um test drive em uma 2021 com 204 cavalos e 54 mil quilômetros. Fumaçou muito da partida. E logo nos minutos, nos minutos, posteriormente, depois ficou normal. Achei estranho. E segundo o vendedor, era porque estava parado uma semana. Isso é normal mesmo? Não, não é normal. Não compre. E eu repito, não compre nenhum tipo de caminhonete que é presente ter feito na partida, no test drive. Não compra. Se não tiver perfeito, não compra. Que depois, meu amigo, o lombo é seu. O lombo é seu. Gente, o lombo significa o seguinte. Não vá, não siga conselhos das pessoas que não vão arcar com as consequências se aquilo der errado. Se aquele conselho der errado, elas não vão arcar com as consequências. Por isso que elas falam inúmeras bobagens na internet. Não compra. Ricardo Silva, essa sua limitéria está quase mil quilômetros, cara. Qual cidade você fala? Eu me interesso nela. Quer me vender ela? Vou até te mandar um... Se ela entrar em contato comigo, eu... Quanto você quer. Vamos fazer um... Como você quer essa limitéria de silêncio, está onde? Darlei Rodrigues. Netão, me ajuda, por favor. Comprei um sensor de pressão. Olha... Gente, olha... Presta atenção nessa pergunta aqui e na minha resposta. Darlei Rodrigues. Netão, me ajuda, por favor. Comprei um sensor de pressão de óleo para minha Hilux, mas não sei a medida do sensor original. Preciso para comprar um adaptador T ou Y. Hilux DX 2004, 3 pulveras piradas, botão 5M. O sensor novo, a medida 1 e oitavo. Porém, a original é mais fina, alguns milímetros. Aí não encaixa. Darlei, cara, primeiro, não mexa com adaptador, não mexa. Você acha que você pesquisou isso aí em fóruns de internet? Aquilo que eu acabei de falar, certo? Você está seguindo conselhos de pessoas que não vão arcar com as consequências se o seu motor fundir com o erro de leitura desse sensor. Cara, vai na concessionária da sua cidade. Pede um sensor desse original. É barato o tempo que ele vai funcionar. Netão, a concessionária da minha cidade não atende. Pelo menos o número original eu compro pela internet, compra no Ebay, compra no japonês, compra na marca boa. Beleza? Não faça esse tipo de adaptação. O sensor da pressão do óleo é muito importante para você brigar com isso, brincar com isso. Não é que você está brincando, você quer resolver o seu problema. Mas resolva da maneira correta. E vocês sabem que eu sou o patidário da originalidade dessas camionetes, dessa geração aí. Garbosa e semi-garbosa. Uma turbininha de vez em quando a gente pensa em colocar. Né, James White? É verdade. Mas não compre. Beleza? Não compre. Não faça essa adaptação aí. Eu não sei, não entendi bem o que você quer fazer. Não faça. Pega o seu documento da camionete, vai na concessionária da sua cidade, leva lá, pega dois no chacins. O rapaz ou pede um para você, ou ele te fornece um número original da festa, você pergunta, busca fora do Brasil. Beleza? Não faça isso. Fagner Santana. Neto, me ajuda, me tira uma dúvida. Corolla 2008, 2009, 1.6 automática. É bom? Queremos comprar um. Querendo comprar um. Fagner, cara? É bom. O Corolla é o melhor carro do mundo, velho. É ótimo. Só que compra 1.8, 1.6 deve ser até inclusive o DL, né? O XL, não é isso? Não é nem completo. Cara, põe um pouquinho mais de dinheiro e pega um XL 1.8. É muito melhor. Não por qualidade mecânica, que ambos são bons. Mas é mais fácil de manutenção, porque o motor 1.8 tem mais opção de peça. É mais fácil e é mais completo. Certo? E na hora da revenda, que você pode querer vender frutalamente, também é mais fácil. Portanto, é bom sim, mas eu te aconselho a comprar 1.8. XEI. Juliano Graciano. Netão, meus parabéns pela dedicação. Tão esses 10 flex 2018. Comprei em agosto de 2022. Com 25 quilômetros. E agora está chegando a 50 mil. Varia a diálise do câmbio na próxima revisão. Pela sua experiência, seria conveniente remover a tampa do cárter novamente e limpar o término da diálise? Ou é muito pesquisismo? Juliano, é pesquisismo, cara. Primeiro, lá no cárter do câmbio, só fica o óleo novo. O óleo velho não volta lá. Entendeu? A partir do cárter, a partir do filtro, só passa óleo novo. O óleo novo está entrando no câmbio e está saindo lá no retorno. Ele voltaria para o câmbio, certo? Mas como a gente tira, juntamente no ponto que ele vai voltar para o câmbio, ele só sai óleo sujo ali. O óleo... O câmbio só percorre o óleo limpo. Só óleo novo. Portanto, não precisa. Beleza? Não precisa que não estará sujo. Juliano Rosa! O Jujuzéba! Ah! É o Jujuzéba! Ô, Dona Netão, toque o vídeo de pós-compra do inscrito de São Paulo. Quando eu e alguns inscritos mencionam que a mão de obra aqui em São Paulo é precária, ninguém acredita. Depois pedimos encarecidamente que você nos alerte do nome dessa oficina, para que possamos passar bem longe. Desconhecemos aqui em São Paulo como a oficina que adota o protocolo Águia. Jujuzéba, acho que eu vou te mandar no zap o nome dela. Acho que eu vou te mandar. Você é de confiança? Você é patrimônio. Ficar também desse canal, acho que eu vou te mandar depois. Mas é, olha, segredo! Cara, olha, pai. O pessoal falando que vem de São Paulo, que top, né, pai? Lá em São Paulo não tem que fazer protocolo Águia, pai. O que você acha disso, pai? Mas esse cara tem que ter um protocolo Águia lá. Não, ele falou que não. Desconhecemos aqui em São Paulo alguma oficina que adota o protocolo Águia. Ele não conhece nenhuma lá que faz protocolo Águia, pai. Você já viu uma oficina que trabalha aqui em nós, pai? Quando você está usando caminhão? É bonito para ver? Não, é diferente. É, né? Deixa para lá, pai. Deixa para lá. Tem comparação. Mas de carro pequeno assim, eu já vi algumas. Fica maior do espelho. Maior do espelho. Com a ferramenta que tem. Acho que eu não atei nada, era assim. Ah, é. Só encimentado, ia amar. Só isso, patá. Show de bola. Júnior SE. Ô louco! Uso sempre lubrificante genuíno no meu carro. Troco sempre antes do tempo. E nunca saiu tão clarinho assim. Aí o Thiago Martins falou, o carro roda no álcool. Esse é o motivo. Aí o Jason Peter Benzik, etanol. Aí o Júnior não comentou se ele anda no álcool ou não. Guerreiros, vamos lá. Essa caminhonete, ele anda no álcool. Beleza, verdade. Mas o óleo está limpo. E ele está do limpo significa que o motor também está limpo. Não é só pelo uso do etanol. Não é tão somente isso. É muito reducionismo. É muita falta de abrir a mente. Entendeu? E aí temos aqui um depoimento do Júnior, que fala que usa o óleo lubrificante genuíno e não sai tão limpo daquele jeito. E detalhe, lembre-se, o óleo foi trocado com 13 mil quilômetros. O correto é 10, anos 3 mil a mais. Certo? Esse cliente sempre faz serviço conosco aqui. Acho que é a terceira ou quarta revisão dessa caminhonete flex dele. Ele tinha uma preta. Enfim. Certo? Então, gente, quando eu estou falando da repsol, por isso que eu botei aqui, ó. Todo repsol hoje, só para... Não é o caso do Júnior, não é o caso do Thiago, não é o caso do Jason B.T. Bender. É um cara que eu cheguei a bloquear de tão apelativo que ele foi. Eu bloqueei um cidadão aí de tanta borrageminha que ele falou. Mas valoso. Ele mandou os cinco comentários. Fátiqueza. Falou só Fátiqueza. Mas Fátiqueza é legal, lembra? Não sei. Você mudou? Então, gente, o Miki está falando que Fátiqueza agora é legal. Não, mas Fátiqueza já virou. Vamos inventar outro nome. Deixa Fátiqueza ser Fátiqueza mesmo. Só falou Fátiqueza. Então, o que é Fátiqueza? Mim, o que é Fátiqueza? Só vai querer saber. Ah, eu ia mudar mais. Então, Fátiqueza sem noção é meio... É, sim, meu... Meio sem noção, fala bem. Sim, sim, meio... É, meu, meu... Então, Fátiqueza foi sem noção. O cara chato, o cara escroto. Entendeu? Isso é Fátiqueza. Bebeza? O cara só escreveu Fátiqueza. Não é tão Fátiqueza assim, né? Não é tanto assim? É uma coisa média... É uma média Fática. Tá, vocês entenderam. Entendeu? Vocês entenderam. O Miki é o criador de palavras. Beleza? Então, gente, cara, eu estou fazendo propaganda. E o que tem? Agora, se eu mandasse vocês colocarem... Vai lá na MP, lá. E olha os óleos lubrificantes lá. Que não tem... Que são reprovados, que não é para usar. Se eu estivesse vendendo um óleo daqueles, eu não falo nome nenhum, né? Vai, olha os óleos lá. Você vem vendendo um óleo daqueles, gente. Aí vocês podiam falar, mas eu estou vendendo com uma marca renomada. Uma marca tão top, que a pintura da logomarca dela é icônica em moto. Em vários lugares do mundo, pintura Repsol é icônica em moto. O que será? O que será? E aí, eu estou vendendo para vocês uma qualidade de comércio, mostrando aqui no dia a dia uma qualidade realmente que vocês estão percebendo. E tem um cara que vem, ah, porque... É, eu só uso etanol. E você... Ai... Marcos do Batista, tenho hoje uma Duster 2.0 2015, 4x2, faz 8 na cidade e 11 na estrada, na gasolina. Meu sonho é o W4 14 ou 15. Será que vou ter decepção e gastos altos? Obrigado pela opinião, Marcos Campinas. Marcos, deixa eu ativar minha veia toyoteira aqui e falar assim, no bom sentido, se você não se decepcionou com o Duster, então, o SW4 2015 vai ser a realização dos seus sonhos. Você vai estar dirigindo no paraíso. Agora fui profundo, né? Então, Marcos, não sei há quanto tempo você acompanha esse canal, SW4 é meu... Hoje, é meu sonho de consumo. Sonho de consumo. Sonho de vida. Sonho de carro, assim, é um George Challenger RT-71. Orange Vitamin C. Entendeu? É o que eu... Aquele carro, aquele dojão do Velocity Furious 2. Eles ganham aquela aposta, olha lá. Lembra? Eles vão apostar com o cara, o cara fala, então, vamos apostar aí. Vamos... Esse brinde de sucrilhos. Ele chama aquele... Aquele carro japonês lá do... do Braia lá, de brinde de sucrilhos. Quando eu acelero o dojão assim, o cara até fala... Para mim, aquele lá... Até o porquê que eu sonho, então, aquele carro hoje está na fase de um milhão e trezentos. Nossa, eu vi um anúncio uma vez, de 250 mil, em 2014, um azul metálico. 250 mil. Hoje está um milhão e trezentos. Se eu tivesse comprado aquele carro, eu gasto um milhão, pai. Bom, mas fica aquela coisa, né? Alguém está pagando esse valor? Pedido, todo mundo pede. Mas estão pagando? Gente, falando em valores de carros, cuidado. Pé, cuidado, porque vai baixar a preço de carro. Vai abaixar. Certo? Não está vendendo carro novo, não está vendendo, ninguém está tocando de carro, vai abaixar. Então, cuidado. Não é de fazer como? Cuidado. Max Beleza, cuidado. Para não pagar muito caro, não só esse W4. mas voltando do carro em si, o modelo é excepcional. Excepcional. Para mim, é um dos melhores SUVs da história. Como exemplar, você tem que avaliar muito para não comprar um carro bichado, sambado, com problemas difíceis e ocultos. Se no test drive aparecer qualquer problema de luzinha, perca de pressão, fumaça, barulho no motor, não compre. Não compre, gente. Não vai nesse negócio. Eu vou levar lá, o garantista vai dar garantia, ele vai me dar um marco, tudo é baixinho. Gente, eu não atendo garagem, porque eu ainda não vi uma garagem que faça serviço. Não vi. Não estou dizendo que não existe, eu não vi. Beleza? Você já viu, pai, algum machão de carro para fazer serviço bom? nenhum navio. Nenhum, nenhum navio. Tem carro, tem pesado de tudo. Nada eles garantem. Nada garante. Faz revisão para vender um caminhão, pai? Não, não faz nada. O que muito faz é tocar o óleo do motor. Então, Marcos, então o cara não se decepcionará. Agora, em relação a gasto, cara, caminhonete a diesel, qualquer uma tem a sua injeção a diesel caríssima. Um bico de caminhonete a diesel, você faz a gestão completa do seu enodo, e ele vai sobrar dinheiro. Portanto, um bico, falando de um bico, são quatro bicos, vezes quatro, já fazia quatro mil, dezesseis mil só de bico. Então, existe esses gastos, sim. Mas se você comprar um exemplar bem comprado, como essa do Paulo, excelente permanente, passou pelo Zebra ali, mas resolvemos aqui, vai ser, não terá decepção. Porque dirigir antes da Vida 2015, é uma autoestrada para o paraíso. Você sentar assim, e se sentir. Maurício Gabriel, esquerda são os bodes que a Bíblia diz, a direita as ovelhas, na esquerda os bodes. Exatamente. Gente, lá em Mateus 25, 41, a Bíblia fala, Jesus, a Jesus, os próprios estão falando, e aí no capítulo 25 de Mateus, vai lá que tem, no capítulo 25, ele está exatamente falando sobre essa divisão. Mas no capítulo 25, fala sobre a divisão dos salvos e dos condenados, ao fim do planeta, ao fim, pelo que a gente está vendo aí, o final dos tempos está se aproximando. o apocalipse está próximo. E na salvação, no julgamento final, Jesus Cristo fala que as ovelhas vão ficar à direita dele, e os bodes, que são os condenados, à esquerda. Será só coincidência? Tudo que a esquerda... A esquerda é preta, não dá nada, não dá nada. Aí, Maurício Gabriel, eu não sei se você conhece aquela passagem de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2, você conhece essa, pai? Que fala assim, o coração do sábio vai para a direita, e o do tolo inclina-se para a esquerda. É algo mais direto que isso, gente? Gente, Deus escreveu a história do fim para o começo. Onde está isso, Netão? Isaías 46, versículo 10. Deus escreveu do fim para o começo. Tudo o que acontece no mundo, Deus é terminado, nada pega de surpresa. E Ele sabia que uma certa ideologia, que se identificaria como esquerda, seria contra tudo o que Ele ensina, tudo o que está na Bíblia. Inclusive, a gente está vendo aí o que estamos sofrendo. E a Bíblia diz isso, que a esquerda estão os condenados, e no livro de Eclesiastes, o livro que você mais gosta, pai. Você não conta a ler de Eclesiastes, pai? Acho que ele é o menor de... que ele é o menor de... Que igual de Eclesiastes, hein? Lá no capítulo 10, versículo 2, diz, e o coração do sábio, que ele se para a direita, e o do tolo para a esquerda. Será que é essa coincidência? Será que foi só... Deu certo? Não, Deus já sabia. Deus já sabia, beleza? Show de bola, Maurício? Michael Pesavento, como digitado, quem sabe faz ao vivo. Nota 10. Uma palavra, né? Nota 10. Quem? Quem sabe faz ao vivo, você faz ao vivo. Ou... Ao vivo, Eclesiastes. 19, 40 minutos, além do Zeba, além de Zeba é preguiçoso. Como diz minha avó vizinha querida, o preguiçoso sempre trabalha dobrado. Sofre e não aprende. Como é que é, pai? Você me ensinava? Quem faz bem feito, faz uma vez? Opa. quem faz bem feito, só faz uma vez. Quem faz mal feito, faz 10. Bem feito, só é uma vez. Olha o Gui, me ensinou a vida inteira. Eu não me gosto por lado para memorizar isso. Fala comigo. Quem faz bem feito, só faz uma vez. Faz uma vez. Não faça mal feito, você não fazia de vocês, três vezes. Nesse minuto que o Marco Presente apontou aí, guerreiros, ali naquela SW4, foi na hora que eu expliquei que o cara meteu a grifo. é que é muito difícil cantar música, eu tenho que cantar música direitinho para sair primeiro. Você está ensaiando, por favor, não vou, eu estou ensaiando, vou aprender. ele não queira sair primeiro, ele não queira sair primeiro, ele vai aprender primeiro. Você aqui já está aprendendo. Aprender primeiro, depois sai. Então, naquele minuto, um papo cabeça, que vovô e Netinho, deixa rolar, deixa rolar. Então, nesse minuto que o Marco Presente apontou aí, é naquele momento que eu mostro, que o cara pegou a grifo e se matou assim, mandou um cara segurar, ele bateu o parafuso com raiva, eu até imagino, ele ficou com raiva batendo o parafuso para encaixar. Sofreu muito mais do que ele tivesse tirado, colocado o saca-mola, sacado, colocado a posição, está com você do dono e se matou para colocar no lugar. Beleza? Quem faz uma feita, faz duas vezes. Beleza, Guilherme? Ou 10, quando o cara falou aqui logo. Ou 10 mil. Vou resumir em uma palavra, nota 10. Paulo Galar, Galhardo. Então, estou com a Hilux raspando 350 mil km. Nunca feito descarbonização do sistema EGR. Ela está meio ruim de pegar a partida, comprida, não sem luz, deu o mecânico e ficou defeito o sistema de injeção. Está tudo perfeito. Será que pode ser que a carbonização do coletor cada dictaça fica pior? Paulo, cara, o lombo é seu. E quem é o lombo? O lombo é seu. O lombo é seu. O lombo é seu. Se a sua mulher está com 350 mil e você nunca descarbonizou, cara, passou da hora de revisão. Aqui nesse canal eu ensino desvira e mexe. Descarbonização de perda de tanque é para fazer entre 80 e 100 mil. Meu pai falou um sábado, alguns sábados, que ele mandava para o tanto que o meu dele também na faz de 80 mil, 100 mil. Por quê? Porque o vídeo produz sujeira. Entendeu? Acho que eu lembro de nós lavando o tanto que eu mesmo veio em casa, pai. Aquilo é sem futuro, hein, pai? Vem lá na oficina fazer tudo. Até que enfim aprendeu. Igual ralá guaraná, né, pai? Ralá guaraná em casa é certo, pai? É porque eu compro ralado. Quem já ralou guaraná? Quem já falou do guaraná ralado aqui do Mato Grosso? Quem já ralou aquele troço? É um bastão assim, parece um cacetete. É mais duro do que um bastão de concreto. Você pôs na grossa e rala aqui. Meu amigo, já botei e vou ralar aqui já. E fazer manteiga de garrafa. Essa é uma manteiga de garrafa. Quem mandou você gostei? Juntava nata do leite que o leitinho de que tinha que ferver, lembra? Aí você tava olhando pro leite ali. Você fazia assim, voltava e derramava, né? Você fervia o leite aí ficava ali formava aquela nata. Era pra tirar aquela nata juntar juntar a nata e botava um tantão assim batia pra mão ali a tarde inteira pra depois fritar pra tirar a manteiga e fazer um socorro. Fazer um lindo e fazer de tudo. Ô Paulo, cara, levando em consideração que o lombo é seu, eu faria a descarbonização e fez de tranque, toca de óleo, toca de óleo motor, toca de óleo de imunicação, fazer uma revisão da gama e médica. E se não parar? Cara, você talvez estragou por falta dessa manutenção. E se não parar? Qualquer manutenção que se faça necessária, como por exemplo, trocar bico, trocar bomba, ou turbina, ou qualquer outro serviço, não é aconselhável, é obrigatório você descarbonizar e pau-tank pra fazer bico e bomba. Beleza, meu jovem? Então, cara, é o seguinte, faça essa revisão que você já viu no canal aí, é só desse vídeo aí do Paulo aí, faça essa revisão do seu carro, independente se vai chorar ou não, tem que fazer. É verdade. Renato Michelin. O Natal fazendo esse R do Ronaldo, não sei como ele consegue, você é doido, motorista. Renato Michelin. Brasil. Viajes off-road, revisão top. Meus parabéns com a média de valor de uma visão desse tipo. Viu, Guerreiros? A pergunta do valor da revisão e de qual é a oficina é total. Cara, uma revisão pós-venda dessa, pós-compra, 12 mil reais. Só faz de 12 mil. 12 a 15 mil. Você para aí e vem pra cá. Beleza? E tudo rap-sol na revisão. Tudo rap-sol, viu? Eu devia ter pegado o nome do apelador lá. Rap-sol, 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 só pra fazer raiva pra você que ficou cuspindo maribondos aí nos comentários aí, beleza? Então, cara, separa aqui e se conta aí e corre pro abraço, beleza? Corre pro abraço. É o Viagem Off-road, não sei quem é. Guerreiros, olha como você do DPA bem. que beleza, hein? E para encerrar o vídeo de hoje, Vitor Hugo, boa tarde, sou inscrito no canal, gostaria de ver com o senhor se a Maroc em 2019 com 70 mil km manual é boa pra comprar. Vou tocar ver minha estrada no Volcano 2022. Obrigado pela atenção. Vitor Hugo, eu não sou torioteiro, isso quem inventou foi o Dimas. Eu vou repetir pra você que eu não vou falar que essa galete é boa ou é ruim, eu vou te dar um conselho de três modelos que você deve comprar quando vai entrar no mundo de 4x4. Você compra em primeiro lugar uma Hilux, você compra em segundo lugar uma S10 e em terceiro lugar a Ligio S10 uma Triton 3.2 de 2010 a 2016, certo? A S10 você compra de 2014 em diante e a Hilux se você foca nos anos 8, 9, 10, 14, 15 são os melhores anos dessas galinete para comprar. Tirando isso, pra mim é uma caquinha de surpresa, beleza? Na minha opinião é uma surpresa. Eu não vou falar um dos malucos do... Não, no vídeo da... Foi no vídeo da... 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 Foi no Paulo foi do Paulo outro maluco também dos mal-vindos esse vídeo aqui ela tem os mal-vindos fez um monte de efeitos sonoros, né? Não é eu não nem o senhor Luís esse efeito sonoros ele é um dos mal-vindos, né? O peito... lembra? Então... É... Ele falou assim que eu... É... Só falo bem da Toyota e eu mando comprar esses carros como eu falei até na live eu não sei... Eu falei num vídeo qualquer aí desse aí a... 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 a Triton tem que ser 3.2 e a Hilux qualquer ano é boa, qualquer ano, mas os anos, aqueles anos safra top é 8, 9, 10, 14, 15, show de bola, na verdade é 9, 10, 14, 15, certo, hoje você abre um parênteses ali que é 8, mudou no ano 8, então a gente vai comprar uma que não é aquela que eu tô indicando, então 9, 10, 14, 15, certo, e S10, 14 de antes, Triton 16, de 10 a 16, de 2010 a 2016, pronto, não sai disso, você tem uma baita na caminhonete, estrada voltando, é caminhonete, é pãozinho quente, vende fácil, boa, não precisa se desesperar, beleza meu jovem, gostou? É isso aí, e assim, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão, ao carregado Sr. Luiz e ao perito MIG, e com esse desenho, e com esse desenho, e com esse desenho, senhores, como vocês estão vendo, a família é o nosso maior patrimônio, garra e na orelha, eu estou gravando na quarta-feira, aqui na quinta, eu vou ter um compromisso à noite, então se eu não gravar na quarta-feira, na quinta, no dia da tempo, aí vocês vão ficar sem vídeo sabadão, olha o meu compromisso com vocês, o que a gente pede é o like, beleza? Olha o MIG cantando Believer, olha só ele cantando Believer, vai! Sabe o Deliver do Oasis? É Oasis, né? Não, é Imagine Dragons, Oasis, é o que que canta? É Imagine Dragons mesmo, Imagine Dragons, Imagine Dragons, escuta a música, ó! Pronto, pode passar disso, senão dá direito natural, beleza? Fala da música! Beleza, senhoras e senhores, então é isso aí, família é o nosso maior patrimônio, como eu falei pra vocês, estamos vivendo o final dos tempos, existem diversos sinais, certo? Esse monte de golpe financeiro aí, com criptomoedas, é um absurdo, gente, que você acredita em criptomoedas, nossa, é um absurdo, criptomoedas não produz nada, você não acredita nisso, olha, eu não entendo! É, e esse país nosso, guerreiros, esse monte de coisa contra Deus, nossa, é impressionante, gente, ou é, é, cara, é demais! Eu sei o seguinte, Jesus está voltando, e eu pergunto aonde você passará a eternidade, e aonde você passe, tomara que seja ao lado do Senhor, Criador do céu e da terra, entre a salvação e o Senhor Jesus Cristo e ao lado da sua família, beleza? Que essa será a grande vitória, a nova vitória que vence o mundo é a nossa fé, beleza, guerreiros? E assim, nós encerramos mais um vídeo do PDA no seu canal de caminhonetes classear, e o pergunte-mecânico é tão preto, mix, chão Luiz, Hága Automecânica 4x4, respeito por você, respeito com a sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e até, e abraço! E aí, ó, isso aqui é uma patiquinha, então fica legal, né? Isso aqui é uma coisa boa, isso aqui é uma toque! Aqui eu vou dar uma letra ali mesmo, ali pai, ó, coloca ali, veja a letrinha ali e coloca certinha ali, pai, Vê certinho o nome, pai, olha o nome do rótulo e coloca bem no frasco ali, olha lá, olha a letra ali, não, ele tá diferente aí, olha lá, que o outro que você colocou é diferente, olha a letra ali na tarja vermelha aí, ó, Um é CVT, o outro é TF Vamos ver se você vai procurar, ó, lá, lá, procura aí, miga, cadê o CVT? Procura aí, pai Aí, ó, faltou 5,30 aqui agora, ó, 5,30, já achou? 5,30? 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 6,30? E aí, rapaz? 6,30? 6,30? 7,30? 8,30? 8,30? 8,30? 8,30? 9,30? 12... 13,30? Obrigado!